Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu gostaria de voltar a um tema que nós abordamos ontem pela manhã, no domingo, tá? É hoje a segunda-feira, dia 21, e eu queria tratar novamente sobre a possível morte do Chico Pacajás, que aconteceu ainda em 2013, mas que até hoje causa espécie, exatamente por conta do grande número de identidades que ele apresentava. O Chico Pacajás era um homem que tinha várias identidades em vários estados brasileiros. E por conta disso fica o questionamento, será que ele de fato morreu, será que ele de fato foi assassinado, ou será que algum homônimo ou alguma pessoa que tinha uma identidade parecida com a sua, e aí ele se aproveitou disso para permanecer praticando crimes, né, enquanto alguém morreu em seu lugar, tá? Eu quero chamar aqui o nosso espectador para um trecho dessa entrevista que eu fiz, ainda no ano de 2013, com o Chico Carlos, que era um policial... Todos bem-vindos a mais investigações, tá? Vamos lá aqui, rapidamente. É o mesmo Francisco Alves Barbosa... Olha só. E recebemos a informação de que realmente se trata do Francisco Alves Barbosa, até o momento. Nós encontramos no caso, certificamos de que o RG que foi colocado para nós, é realmente do Pedro Monte, conhecido como Grande, Casa Grande ou também Pacajás. Pedro Monte... Aqui, nós buscamos contato com a família, e recebemos a informação de que realmente se tratava do Pacajás, confirmando o nome de Francisco Alves Barbosa. Lá, em Itaipava, a mulher dele, Pacajás, confirmou que se trataria dele realmente, se tratava dele realmente... Da mesma pessoa. Da mesma pessoa. Quer dizer, Pedro Monte, Neto, é o mesmo Francisco Alves Barbosa. E é o mesmo Pacajás. De onde é que veio Francisco Carlos, esse nome Francisco Alves Barbosa? Pois é, nós estamos buscando a identificação porque ele teve a identidade de 84, 87, 92. 84, 87, 92. Três identidades, tá, pessoal? É muita frequência de identidades. Então, a gente está buscando agora saber realmente se essas identidades são verdadeiras, se não pertencem a outra pessoa, e se esse nome, no caso, foi usado em uma delas ou em todas elas. É exatamente esse o questionamento, né? Quem nos garante que esse camarada não continua vivo e praticando os seus crimes com outra identidade? Lá no Maranhão, no Pará, onde quer que seja, aqui mesmo no estado do Piauí, onde ele foi, por diversas vezes, aprisionado por prática de furto de animais, furto de veículos, assalto contra idosos aposentados, e até mesmo pela participação no assassinato do então prefeito César Leal no ano de 1996. Agora, o que interessa para a polícia é se é realmente a mesma pessoa. Quer dizer, Pedro Monteneto é, de fato, Chico Pacajás, que todos conhecem em autos como um dos responsáveis pela morte do ex-prefeito César Leal? E outros crimes também. É a mesma pessoa. Bom, o Chico Carlos, que é um investigador que participou diretamente da investigação, que esteve em todos os locais que foram ponto de atuação do Pacajás, o local onde ele foi morto, supostamente assassinado no Maranhão, porque permanece, não resta dúvida de que permanece. Será que foi, de fato, o senhor Pacajás que foi assassinado? Quem nos garante que esse Pedro Monteneto, o Casa Grande, ou Grande, ou também Pacajás, não tivesse apenas o mesmo apelido que o Pacajás? Trata-se da mesma pessoa, inclusive a mesma pessoa que, há meses atrás, praticou um furto do AD-20 aqui do castelo, porque ele também está envolvido em roubos de veículos, furto de veículos. Muitos crimes foram praticados pelo Pacajás. Ele tinha uma notoriedade, não resta dúvida. Eu mesmo tive a oportunidade de encontrá-lo várias vezes como jornalista, para entrevistá-lo. Outras vezes, estava participando de uma campanha para vereador em autos e o encontrei numa determinada localidade aqui na periferia da cidade, portando cartazes e faixas de uma determinada candidata que, inclusive, tinha ligações familiares com uma de suas vítimas, no caso, o então prefeito César Leal. E ele apoiando, claro, um direito dele e também de quem disputa a eleição, porque ninguém vai recusar votos. Mas o fato é que persiste a dúvida. Será o mesmo Pacajás? Quem nos garante que, de fato, ele não continua vivo, praticando seus crimes, e alguém com a mesma identidade ou com um apelido idêntico ao dele não tenha sido sepultado em seu lugar. Vamos continuar investigando esse caso e tentar trazer respostas aqui para os nossos espectadores. É instigante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.